Olá, a quinta turma do STJ entendeu que é possível admitir na esfera penal a utilização de aplicativo de mensagens para o ato de citação desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar a identidade do destinatário. Essa autenticação deve ocorrer por três meios principais, o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando. Foi definido ainda que, mesmo nos casos em que os riscos forem reduzidos pela confirmação de identidade, fica ressalvado o direito da parte de comprovar eventual nulidade relacionada, por exemplo, a furto ou roubo do celular. E em outro julgamento, a terceira turma decidiu que, mesmo preso, o alimentante não pode ficar isento de pagar pensão para o filho menor de idade. No processo, foi alegado que a mãe, mesmo trabalhando, não tem recursos para arcar sozinha com a subsistência do filho. No STJ, o pai alegou que não tem como pagar por estar preso. Mas o relator, ministro Marco Aurélio Beliz, entendeu que o fato de estar preso não isenta o alimentante de seu dever, pois existe a possibilidade de exercer atividade remunerada no cárcere. Já a Corte Especial enviou à Justiça Federal investigação sobre oito pessoas envolvidas na ação contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O Ministério Público Federal questionou o desmembramento do processo determinado pelo STJ e o envio dos autos referentes aos investigados para a Justiça Estadual, mantendo no STJ apenas a parte relativa a Wilson Witzel, o único conforto por prerrogativa de função no tribunal. O MPF defendeu que todo o processo ficasse na Corte Especial e, caso não fosse atendido esse pedido, que a remessa fosse feita para a Justiça Federal no Rio de Janeiro. Ao analisar o caso, o relator ministro Benedito Gonçalves disse que não há como manter em julgamento no STJ pessoas sem foro por prerrogativa de função. Porém, o ministro acolheu o pedido de remessa dos autos dos demais investigados à Justiça Federal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho